CORAÇO POR E agora CORAÇO 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 Tantos momentos de angustia y de tristeza Que hemos passado, lo hemos superado Por esse amor que um dia nos juramos Gracias te doy por estar a mi lado Hoje me sinto enfermo e desanimado Tengo medo de no volverte a ver No estar aqui, proteger a minha família Cuidando sempre, até morir Se me voo e quero que seas feliz Quero que sonrias Eres todo para mi E deseo que seas feliz Siempre que sonrias Todo mi amor é para ti Se me voo e quero que seas feliz Quero que sonrias Eres todo para mi Y deseo que seas feliz Siempre que sonrias Todo mi amor é para ti Tony Montana Se me voo e quero que seas feliz